Oi pessoal, tudo bem? A receita de hoje é um pãozinho de queijo maravilhoso, super fácil de fazer pra gente tomar com aquele cafezinho da tarde. Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, esse pão de queijo é muito facinho. Em uma panelinha ou uma leiteira, a gente vai colocar meia xícara de óleo, junto com meia xícara de água. Aí a gente vai levar pro fogo até levantar fervura. Aqui eu tenho 500 gramas de polvilho azedo. Eu gosto muito de usar o polvilho azedo, que eu acho que o pão de queijo ele fica mais levinho. Nesse polvilho eu vou colocar uma colher de sopa de sal, rasinha, mas o sal, lembrando que ele é a gosto, tá? Se você quiser, você pode colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vai depender aí do seu paladar. Aí a gente homogeneiza muito bem o sal no polvilho. Assim que a nossa água com óleo levantar fervura, a gente vai colocar ela aqui no polvilho e vai ficar mexendo. Toma bastante cuidado aí pra você não se queimar, pessoal, que tá bastante quente, tá? Aí a princípio, a gente vai mexendo assim com a colher, só mesmo pra gente não se queimar. A massa fica assim mesmo, com essas pelotinhas, parecendo que não vai dar certo, mas é assim mesmo. Aqui agora a gente precisa deixar amornar em cinco minutinhos pra gente poder adicionar o restante dos ingredientes. Prontinho, pessoal. Deu uma amornadinha, a gente pode continuar com a receita. A gente vai utilizar apenas um ovo. Essa receita não vai muito ovo. Eu já vou homogeneizando ele aqui assim. Por isso que a gente deixou dar uma amornadinha, pra gente não cozinhar o ovo quando colocar ele aqui, entendeu? Agora eu já vou começar a adicionar o meu queijo. Vou utilizar 250 gramas de mussarela ralada e 50 gramas de parmesão ralado, aquele de pacotinho mesmo. Lembrando que o queijo você pode utilizar na quantidade que você desejar. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E você pode usar também outros tipos de queijo, se você preferir. Eu usei a mussarela, porque ela ajuda a dar liga. E o parmesão, porque eu acho ele mais saboroso. Aí, gente, eu passei a minha massa pra essa vasilha maior, porque, como vocês podem ver, eu calculei um pouquinho errado e aquela vasilha tava muito pequena. Agora aqui, a gente vai terminar de dar o nosso ponto com água. Só que essa água aqui, ela tá em temperatura ambiente. Tenho 200 ml. E no final, eu vou falar pra vocês exatamente quanto foi usado. A gente vai colocando assim, a água aos pouquinhos e vai sovando. A massa ainda tá dura. Eu vou continuar adicionando água, sempre aos pouquinhos. Aí, tá vendo? É só a gente sovar muito bem, pra homogeneizar bem os ingredientes na massa. Lembrando a você que eu sempre uso a xícara de 240 ml em todas as minhas receitas. Prontinho, pessoal. Esse é o ponto da nossa massa, tá vendo? Ela fica bem maleável. Nessa mão que eu tô sem luva também, ela não tá agarrando. Tá vendo? E sobrou aqui 100 ml. Então, eu usei meia xícara na hora do escaldo. E depois, eu usei mais 100 ml pra dar o ponto. Agora, é só a gente fazer bolinhas do tamanho que a gente quiser. E colocar numa assadeira já untada. Vou fazer aqui com toda a minha massa e já volto com vocês. Depois de todas as bolinhas modeladas, é só a gente pré-cacer o forno em 200 graus. Levar pra assar aproximadamente 40 minutinhos. Ou até eles ficarem douradinhos. Depois de assadinho, agora vamos ver como ele ficou por dentro. Então, pessoal, esse foi o resultado. O pãozinho de queijo fica maravilhoso. Cai super bem naquele lanchinho da tarde. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa também o sininho pra você não perder mais nenhuma receitinha que a gente postar aqui no canal. E compartilha esse vídeo com a sua família. Beijos e até o próximo vídeo.